essa matéria. Aquilo não é mulher, é um homem, diz Valmar Chiori. Aquilo não é uma mulher, é um homem. A tal Chicosa detona Graciane Barbosa. Por Andréia Tacano, Andréia Tacano, daquele site que eu não gosto, mas eu gosto muito de você, Andréia. Valmar Chiori fez uma nova vítima, desta vez ela detonou a esposa de Belo, Graciane Barbosa. O fato rolou em seu podcast Hello Val, na qual ela entrevistava Alexandre Frota na noite de quarta-feira, 13 de março. Em um papo sobre o corpo e pessoas saradas, Valmar Chiori quis saber se Frota gostava de mulheres musculosas. Eu acho feio e um exagero, opinou ela. Foi aí que ela citou, gente, aquela mulher do Belo, pelo amor de Deus, aquilo não é uma mulher, aquilo é um homem, você não acha, detonou Val, dizendo que Belo gosta de homem. Tô brincando, respondeu Frota aos risos, vai saber. Gente, mas é demais. Falando sério, não é nem uma mulher, parece um homem. Você ver uma mulher de costas e um homem, eu não acho bonito. Mulher tem que ser feminina, ela tem que se cuidar, mas manter o corpo dela feminino. Mas eu vou te falar uma coisa, viu, Val? Só deixa eu te explicar uma coisa, filhinha. Ela ganha o dinheiro dela honestamente, tá? Se é que você me entende. Viu? O dinheiro da Graciane é muito suado e honesto. Viu, amorzinho? Tomou o cacete da Graciane. Bom por ela.